Música Não tenho toda a malandragem de Bezerra da Silva Nem o canto refinado de Paulinho da Viola Sou só mais um neguinho pelas ruas da vida Que quer se divertir, fazer um som e jogar bola Rap e mood sou eu, sujeito homem Eu tô com microfone, é tudo no meu nome Sou posse meio desulubro, se ligar no som Eu sou negrão, certo sangue bom Quando eu era garoto, jogava bola no campinho Dentro da escola, guerra de aviãozinho Do outro lado do muro, a vida da rua Ninguém sabe de nada, cada um na sua Malandro é malandro, mané é mané No seu caminho, quem faz é você E baseado nesse pensamento, trilhei meu caminho Filosofia de vida, hip hop é o trilho Curtir a vida, ser honesto, ter um proceder Se Deus diz assim, assim que vai ser Um neguinho magrelo com uma mancha no olho Um microfone na mão A instruir o seu povo, não pretendo parar Quero cumprir a missão, pois sou o criador Quem me deu esse dom Para levar a toda gente mensagens positivas Pode crer, rap e rude, voz sativa Um peregrino pelas ruas, morros e favelas Uma palavra amiga, animar a galera Na subida do morro, lágrimas na estrada Quem é de lá, sabe que é barra pesada O Heliópolis, meu reto, você pode crer Muitos amigos tenho lá e sempre voltei Esse é o meu jeito, não há como mudar Pra sempre aquele neguinho da vila Arapuá Eu tô com o microfone É tudo no meu nome Eu tô com o microfone É tudo no meu nome Eu tô com o microfone É tudo no meu nome Eu tô com o microfone Rap em rude, o vulgo, o júnior, o nome Palhaçada é a miséria Muita gente morrendo de fome Enquanto você consome Cadê a honra de um homem? Gente morrendo de fome Você nada faz Aí, político incapaz E esse meu sentimento Compartilhado por todos Caiu na roda, é bobo E esse bobo é o povo E o povo somos nós Então irmãos, soltem a sua voz Pois, demorou Eu falo a verdade Essa é minha atitude Não tô nem aí Rap em rude Sujeito homem Eu tô com o microfone É tudo no meu nome Heliópolis Atitude Sujeito homem Rap em rude Tenho certeza Não venha me corrigir Com essa conversa Que racismo não existe aqui Pois todos nós sabemos Quanto negro aqui sofreu Sua história destruída E que não tem museu E não venha me dizer Que a culpa não é sua Pois vemos todos os dias Menores nas ruas Passando fome Ao relento pra sobreviver Filhos de Deus, irmão Como eu e você Felicidade, alegria e muita liberdade